Olá, sou Marta Clemente, estou aqui com a Patriciana Hori. Nesta videoaula vamos apresentar uma formação de produção de contas a partir de vidro reciclado. Para esta formação escolhemos trabalhar com uma técnica utilizada no Gana, onde a produção de contas de vidro reciclado já é centenária. Essa produção faz parte do património cultural do país. Várias famílias, por gerações, estão engajadas com essa técnica como forma de rendimento e também pelo valor cultural que representam. Este processo de reciclagem de vidro é composto por diferentes etapas. A primeira é a construção de um forno em barro. A segunda é a aprendizagem de como fazer pó de vidro e fragmentos de vidro e também da pigmentação do pó de vidro, para conseguir diferentes colorações. Numa terceira fase vamos ter a produção dos moldes de barro, onde vão ser feitas as contas e a aprendizagem do enchimento desses mesmos moldes, com diferentes técnicas para atingir diferentes resultados de contas. A última fase é a fase de cozedura das contas no forno de lenha e o posterior polimento para um acabamento final das peças. Existem várias técnicas de produção de contas de vidro reciclado. Nesta formação, contemplam-se dois tipos. A primeira, a partir do pó de vidro, que é trabalhado com pigmentação e produz contas opacas, coloridas. E a segunda, são contas translúcidas que são produzidas a partir de fragmentos de vidro. O processo que vamos aprender através desta formação tem duas grandes vantagens. Uma, do ponto de vista económico, porque é promotor de rendimento sem exigir um grande investimento em termos de equipamento e de matéria-prima, uma vez que utiliza exclusivamente vidro já usado e todo o equipamento é equipamento de baixo custo. Do ponto de vista ambiental, naturalmente, o facto de se utilizar vidro e de se tratar de um processo de reciclagem tem o contributo de diminuir o impacto ambiental do lixo de vidro. E agora, oственно, é um processo de limbo aqui. E agora, a partir do ponto de vista ambiental, aswoom hunting ou collega com menos de98. Teste de ficção deいます e a partir do ponto de vista ambiental, Obrigado.